Eu tô aqui pelo conflito com o meu cabelo hoje, então porque ele é um dia de chuvoso, então a pessoa sabe que em dia chuvoso o cabelo crespo tem uma personalidade própria, eu já aprendi, eu já soltei, agora eu vou deixar ele se expressar, tá? E pra isso aqui a gente tem aqui o nosso amiguinho, que está aqui acompanhando toda essa loucura, que ele vai estar aqui presente nesse vídeo, porque o que a gente vai falar, tudo a ver com ele, tem tudo a ver com ele, eu podia ter mostrado essa tariguinha no outro, mas eu só lembrei ele que quis aparecer aqui, porque a gente vai falar das aves, tá aqui uma ave que não vou, mas que tá tudo bem, eu não sei, não vou ficar conseguindo segurar ele, é cair muito tempo, 40 segundos eu falei o que? Nada. Então vamos lá, as aves meus amores, é a penúltima classe que a gente vai ver, que esse cabelo tá me deixando louca, tá? O que que tu tem que saber? Dentro dos eucordados, ou seja, dos vertebrados, aquela classe que resolve ter o seu corpo adaptado para o voo, não é Lia? Mas o pinguim não voa, tudo bem, ele se adaptou para o nado, mas mesmo assim ele tem essas características no seu corpinho, tá? E quais são essas características, Ana Lia? Por exemplo, corpo recoberto de penas, como a gente consegue ver aqui, essas penas vão deixar o ar passar de maneira correta e facilitar esse voo. O corpo dela, por exemplo, vai ter os membros anteriores transformados em asas, isso é uma coisa muito óbvia, né? Outras questões, ossos pneumáticos, ou seja, eu tenho um osso muito mais leve, praticamente oco, para que este animal tenha a menor massa possível e consiga planar nas correntes de ar de maneira mais fácil. Sacos aéreos, o que que significa? Eu tenho meu pulmãozinho, conectado ao meu pulmãozinho, eu tenho bolsinhas que se inflam, que nem na mesma, é pensar assim, se o peixe tem uma bexiga natatória, ela tem sacos aéreos que inflando vai deixar o corpo mais leve e facilitar o voo também. Ai, Ana Lia, mas tem aves que não voam. Mas ainda assim, são características da classe, ok? Que mais que os nossos avesinhas têm para poder voar? A ausência de bexiga urinária. Menino, eu já falei, você já levou um xixi de passarinho na cabeça? Nem vai levar, mas vai levar um cocô, que dizem que é sorte, tomara, porque alguma coisa boa tem que ter, que é altamente líquido, porque ela não pode ter uma bexiga armazenando líquido e isso iria dificultar o voo. No sistema digestório dela também, a gente vai encontrar a presença de papo e moela, que são órgãos que a gente já tinha estudado lá anteriormente, né, nos anelídeos, que vão ajudar a triturar os alimentos, visto que ela não tem dentes, também para ficar mais leve, ok? Ela tem a mandíbula transformada em bico e tem o papo e a moela, o intestino bem curtinho, e a cloaca, que termina em cloaca, que elimina os ovos e também as fezes misturadas com ácido úrico, que é a excreção dela, beleza? Outra coisa adaptada para o voo é aqui no finalzinho do osso externo, né, é transformada na quilha ou carena, que deixa o corpo com esse formato aerodinâmico. Membrana anictitântica, uma membrana protetora, né, principalmente na hora do voo, isso é muito importante para as aves, ok? Então, você tem que pensar nesse animal pensando nas características que ele te desenvolverá para o voo. Outro detalhe importante que o nosso amiguinho aqui está nos dizendo é o seguinte, a circulação é muito parecida com a nossa. Aliás, tu comer um coração de galinha é quase estar comendo um coração humano, porque tem quatro cavidades, dois átrios e dois ventrículos, tem uma circulação dupla, fechada, ou seja, os dois tipos de sangue circulam dentro do coração, por isso que é dupla e completa, porque esses sangues não se misturam arterial e venoso. Então, é muito desenvolvido, são endotérnicos, as penas ajudam eles a manterem a temperatura do corpo constante e eles só têm um tipo de glândula, que é a glândula uropigiana, uropigial, que é uma glândulazinha que tem no finalzinho aqui, quase antes da cloaca, que serve para eles impermeabilizarem as penas, principalmente as aves que têm hábito aquático, que vivem aí no litoral e tudo mais, a gente sabe que tem algumas exceções, mas basicamente isso. E a seringe, que é o órgão que é responsável pelo lindo canto dos pássaros, tá? Eles têm desenvolvimento nervoso bastante complexo, têm 12 pares de nervos e por isso que a gente sabe que eles são seres extremamente especiais e vamos que vamos que a gente...